Fala galera do YouTube, aqui quem fala é LauroGamer, fazendo mais um vídeo pra vocês, mais um não, porque esse é o primeiro vídeo desse canal, já tem outro que se chama LauroGamer também, só que é de Roblox, eu queria um secundário, porque aquele outro eu perdi, mano, porque não tá indo, minha conexão tá ruim, deixa eu ver aqui, é, foi. Eu já subi pra hoje, eu tava, eu tava, prata, eu tava, prata, por causa da nova temporada, Eu vou trocar de roupa aqui rapidinho, já vou jogar uma partida. Deixa eu ver aqui, eu vou colocar... Deixa eu ver aqui, vou colocar o pacote inteiro, é, deixa assim. Mas a calça eu vou colocar essa daqui, é, ficou legal. Volta, poxa. Aí, voltou. Vou jogar uma... Vamos jogar uma contra squad, vamos jogar uma começando contra squad. O que que eu tenho pra pegar aqui? Deixa eu ver se desenhe o meu, o seu cuba. Ó, o que que tem, deixa eu ver? É, eu tenho 18 Dima, tô guardando pra me pegar... Pra me pegar... Vinte e cinco Dima, pra... Pra gente... Pegar aqui... Imagina, eu pego o cubo de primeira. Nossa, seria cagado. Vamos jogar... Vamos jogar... Vamos jogar... Mano... Eu tenho intenção, sabe por quê? Porque eu... Eu... Meus amigos... Eles pediram pra mim criar o canal, né? Eu falo, ah... Ah, eu vou criar pra nós tudo. Daí, quando... Daí a gente vai... Eu gosto desse som dessa música. Eu vou tirar. É, galera... Ficou bem melhor. Eu vou pegar isso. Isso, um Dima. Dezenove Dima. Cinquenta Dima e cinquenta de ouro. Dois Dima, dois Dima, galera. Nossa, cinquenta de ouro. Mano, eu tô... Cadê o carregador da mãe, mano? Ei? Pouco mentiroso aqui, mano. É, eu tô usando. Pouco mentiroso aqui, mano. Pouco mentiroso aqui, mano. O que eu fiz? Ah, quer ver se tá gravando muito. Não desculpa, galera. Não desculpa, galera. Não desculpa, galera. Cê tá gravando. Tchau. 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 e aí o que eu tenho e aí é é é é é é A gente não vai passar aqui. A gente vai passar aqui. Olha o seu cabelo Olha o seu cabelo Ficou mágica Vem para o último canto Letra O que é isso? 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 O que é isso?